Oi Eliza Olá! Boa tarde de Bottas de Tanatò! Está começando o primeiro Jambô com Spoilers! Peça aí todo mundo! ÊÊÊÊÊÊÊ!!!! ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!! Está começando o nosso programa de Clube de Livros vamos comentar elas da Jambô Tudo que a Jambô se envolve em literatura A gente finalmente achou um espacinho Para conversar sobre eles Aqui estou eu Como vocês conhecem, Ana das Redes Mas algumas pessoas Alguns exclusivos já sabem que meu nome de verdade É Ana do Cloud Não, mentira, é Ana Carolina Junto comigo nós temos Douglas Quadros Sou eu E aí galera, tudo bem? Tranquilo, tranquilidade total A Ana está muito tranquila Todos podemos ver isso Tá tudo de boa Essa tremedeira é um plano de câmera Na verdade é que está acontecendo um terremoto Lá em Porto Alegre E daí essas coisas acontecem Não é legal vocês estarem falando assim De graças naturais É verdade Isso é o Vini, é tudo culpa do Vini O Vini é uma influência ruim na minha vida Ou errada Ruim é uma palavra forte Eu acho que errada é melhor O que eu fiz para você? Eu só te dei alegria Eu disse errada Eu não disse ruim Eu me corrigi O único desastre natural de Porto Alegre Fora os escorpiões amarelos Que infestam a cidade Nesse momento sou eu Junto comigo Você não é um desastre natural de Porto Alegre Você é um desastre natural de Cachoeirinha Mas eu nasci em Porto Alegre Não, você foi embora Ninguém te quer aqui mais não Eu também Fui expulso daí, inclusive Adeus vai te ir embora Ninguém te adora Isso aí Ser expulso de Porto Alegre É o orgulho que eu tenho Para mim é uma honra Não ser Porto Alegre Não, amou minha cidade É, Lu Patrocina a gente Mentira Não patrocina não Agora, antes que a Twitch derrubem O meu stream Vou também apresentar o Vinícius Mendes Que vai se juntar a esses dois doidos Nessa conversa sobre literatura Eu estou aqui para ser o adulto responsável Porque Ninguém confia na Ana O que é natural E o Douglas Está chegando no rolê agora Eu estou aqui para Colocar a lei de castigo Garantir que não vão pôr fogo Na stream da Jambô Essas coisas Limpar baba De criança Ninguém correr com tesoura Está certo Ninguém correr com tesoura O Douglas tem cara De quem correr com tesoura Eu corro muito Esses dias eu me cortei, inclusive Meu Deus Eu não corro com tesoura Porque tesoura faz mal para ele E eu gosto de livro E eu gosto de livro Que é daqui No Joaquim Pô A tesoura derrota papel E livro feito de papel Exatamente Então E acabar a tesoura E como que vai ser Diga meu editor Não Eu ia perguntar Como que ia ser Ah O Victor Locke passou aqui Para dar um abraço E boa live para todo mundo Menos para mim Bom Victor Locke Eu só tenho a dizer Que bom que você foi embora De Porto Alegre Continuando Ele falou que Não vai ficar Porque não leu o livro É importante a gente avisar Afinal de contas O nome dessa atração É um pouco em spoilers Então Eu acho que é um pouco É Sei lá Estranho ter que avisar Mas teremos spoilers Aqui De Crônicas da Tormenta Tá Então Fiquem ligados aí Galera Para quem não leu Hoje vamos falar só Sobre os dois primeiros contos Então Se você já leu Os dois primeiros Pode participar Se não leu o terceiro Fica tranquilo Mas lê Porque semana que vem Já vamos falar também Leia de bocadinho Com a gente Ou leia tudo E releia com a gente Depois Mas Pelo amor de Deus Não venham reclamar De spoiler depois Aqui a gente está deixando Bem claro Aqui é o último aviso É Jumbo Como spoilers Depois Ah mas eu não li Meu querido Tá escrito Na thumb do vídeo Tá escrito No título do vídeo Tá escrito Acho que a gente Na minha cara Acho que é uma boa Eu vou trazer Um Jumbo Com spoilers Para colar na minha cara Para não ter reclamação É com spoilers Porque a gente Lê os livros E a gente está louco Para conversar sobre eles Especialmente Quando o Crônicas da Tormenta Ele é um livro Muito bom de se conversar Porque tem muitas Cada autor Desenvolveu um tema Ao longo do seu O Vini Que é o editor Vai poder falar melhor Para a gente sobre isso Mas tem um tema Cada conto E a gente Quer conversar Quer falar Sem ser amarrado Sem sofrer respos Isso Na verdade É um programa Para quem não gosta De spoilers em geral Então a gente vai dar Vários spoilers aqui A gente vai falar Qual que vai ser O número da megacena A gente vai falar Quem matou Quem na novela Que está passando agora Que eu não sei qual que é Então fiquem muito atentos Porque vão ter Muitos, muitos spoilers A gente vai falar O que vai acontecer O que vai acontecer amanhã 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 A Ana vai tomar De café da manhã Um ovo frito E um suco de laranja Começamos com os spoilers Gente Ô louco Nem tem suco de laranja Lá em casa É que você vai comprar Depois você põe embora É o spoiler Que eu vou passar Nos africos depois Tá certo Vai receber Vai receber Na verdade Vai ser um iFood Que vai chegar aí Porque nós somos patrocina Não Patrocina nós Ainda não né Calma iFood Tamo aí Todas as plataformas De envio De comida Estamos aí Vamos parar Usamos muito Só uma atração No meio dia Acho que a gente Podia fazer uma regra Pra não conversar Sobre comida Eu aceito a regra O atwish Vinicius tava Num jambo verso Sobre sal e tormento Vamos manter a tortura No mínimo aqui A gente é o que? Goblin? Por acaso? É Inclusive o segundo conto Me deixou triste Já E feliz Mas triste no começo Porque eu sou um defensor Dos goblins E oprimidos Então Ah mas enfim Vai vamos lá Vamos usar pro foco Gente Foco vai Foco Adulto responsável Entrando em ação Foco Exatamente Minha vai manter a gente Em foco Então tá Vamos começar Já que nosso editor Está aqui O editor Está aqui o nome dele Vinicius Mendes Putz lindo né É lindo demais esse homem Vinicius Mendes Ele organizou e editou Esse livro Ele é o meu editorzão E vou chamar ele Pra falar um pouquinho Então sobre a nossa Introdução do livro Porque eu sei que vocês pulam Porque vocês São que nem aquelas pessoas Que pulavam a historinha Do Horácio No Gibi da Mônica Que são esse tipo De gente Mas a gente tem Uma apresentação Muito bonita Do Vini Eu gostaria Que ele falasse Um pouquinho Especialmente Pela importância Do Horácio Essa Tormenta Pra literatura De Tormenta Pro cenário de RPG Pros autores nacionais Que a gente tem Autores convidados E autores que ganharam O concurso Então se o Vini Puder falar um pouquinho Da apresentação dele Ah, vamos lá Como a apresentação surgiu Eu estava editando o livro Daí o Gui falou Ah, vai ter uma apresentação Eu falei Não sei Não pensei nisso O que a gente pode chamar Pra fazer a apresentação Assim Ah, você que está mexendo Com o livro Faz a apresentação aí Ah, então tá Eu vou escrever alguma coisa aqui Como toda boa apresentação Começa, né? Exatamente Basicamente A gente queria destacar Algumas coisas Esse livro É importante Porque ele é o primeiro material De literatura de Tormenta Depois do Crônicas Depois do Tormenta 20 Importante Então a gente passou Um tempo muito grande Na editora Focando No aspecto de Arton Como Como RPG Ah, mas a gente não estava Tratando tanto de Arton Enquanto literatura Então não me engano O último lançamento de literatura Antes do Crônicas E antes do Tormenta 20 Tinha sido Em livro Tinha sido A Deus do Labirinto E em quadrinho Tinha sido O Role Avenger Paladina Então De certa forma O Crônicas Serviu também Para dar um Reiniciar Iniciar Tormenta 20 No ramo da literatura Porque nós fizemos Toda uma adaptação Do livro Para se adequar A lore E as regras atuais Além disso É importante ressaltar Que esse é provavelmente O livro mais diverso De Tormenta Agora Como a gente fez Um concurso Para 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 Convocar novos autores Para o cenário Foi a primeira vez Que nós fizemos isso Na editora Nós tivemos Seis autores Que nunca tinham escrito Nada de Tormenta Participando E trazendo Visões novas Trazendo pontos de vistas Novos Trazendo vivências novas Para a obra O que ao meu ver Só torna tudo Muito mais rico Nós temos Alguns pontos de vista Ao longo do livro Que até onde eu sei Não tinha sido abordados antes E isso geralmente Você só consegue Com gente nova Bacana E foi difícil Escolher os vencedores Foi Foi Muitos Olha a cabeça Ah eu pensei Em inglês Applications Mas eram Muitas submissões Muitos contos Interessantes Chegaram Sim Ah foram muitos contos Que nós recebemos O esquema de Seleção Foi basicamente Tinham seis jurados Eu caí de paraquedas No rolê depois Porque uma das juradas Teve problemas pessoais E não pôde fazer A alta final E basicamente Dividiu-se Por ordem alfabética Quais jurados Valeriam Quais contos E depois Os melhores contos Que estavam com cada jurado Foram juntados E todos os jurados Davam notas Para os contos Que estavam Que estavam Nessa seleção final Não a partir dessa etapa Eu só basicamente Só avaliei os contos todos Mas eu não fiz A parte de avaliação Dos contos A parte da avaliação final Eu só filtrei O que era publicável E não era Da etapa final Tu tem um Desculpa Não pode falar do mesmo Tu tem um número Da quantidade de contos Que foi Que receberam Ai eu não lembro De cabeça Foram duzentos E alguma coisa Nossa É muito conto Foi bastante conto Foi bastante conto Muito legal Muito legal É legal ver a comunidade Realmente Querendo escrever Para a Tormenta Porque é um cenário Eu que venho de fora Para quem não sabe Vou fazer Uma explicaçãozinha Básica O que o diabos O Douglas Está fazendo aqui Porque ninguém me conhece Mas Eu fui convidado Eu já A gente está tendo A gente está tendo Que cumprir Uma ordem judicial A punição É aguentar o Douglas É tipo isso Mas eu sou lá Do movimento RPG Eu fui convidado Aqui para participar Então eu tenho Essa visão de fora Eu não trabalho Diretamente dentro Da Jambô A gente tem Algumas parcerias Apenas E é muito legal Porque o Tormenta Em si Ele é um cenário Muito amado E odiado Mas não Pejorativamente Não de forma ruim Ele é odiado Pejorativamente Isso Obrigado Obrigado Não de uma forma ruim Mas ele era odiado Pelo que eu sei Porque as pessoas Estavam em falta De conteúdo Teve um gap Como o próprio Vini Explicou aí De coisas escritas Para a Tormenta E eu acho que Quando surgiu Essa oportunidade Todos se uniram Para fazer Essa antologia Acontecer Então foram vários contos Imagino que Muita gente Que há muito tempo Às vezes nem via Mais Tormenta Porque é fã Mas outras coisas Foram sendo lançadas Tormenta ficou um tempo Parado Um tempo necessário Também às vezes Para trabalhar Num novo projeto Não dá para Não dá para ser Uma coisa tão rápida Precisa de um tempo Mesmo para amadurecer A ideia E eu acho legal Que com certeza Isso aconteceu Essa galera toda Se uniu E eu senti Porque nós fizemos A cobertura Desse evento Na época Desse concurso Que muita gente Muita, muita gente Que há muito tempo Falavam para mim Poxa, há muito tempo Eu não estava mais Acompanhando a história De Tormenta Eu tive que voltar A ler e tal Então isso movimentou Também essa galera Para saber o que estava Acontecendo Porque não tinha literatura Mas tinha, por exemplo Os vídeos que estavam Acontecendo da Esqueci o nome lá Da Guilda do Macaco Caolho Falei certo? A Guilda do Macaco É, isso A Guilda do Macaco Então tudo isso Eram coisas que a história Estava evoluindo Mas algumas pessoas Não estavam acompanhando Então as pessoas Que tiveram que acompanhar E tiveram que voltar Para esse universo E cara, eu achei Muito legal isso Porque é trazer o público Que acompanha Tanto tempo Para dentro do cenário Fazer esses jogadores RPG Que é o sonho De todo RPGista Ter o seu cenário publicado Ou fazer parte De um cenário já publicado E eu acho que Esse concurso Ele teve esse papel Para o RPGista Para o sonho do RPGista De mostrar que Esse provavelmente Foi o primeiro De muitos que vão vir Uma possibilidade De as suas histórias Irem para dentro De um cenário oficial Eu achei muito legal E parabéns Para a iniciativa Só um adendo Nós tivemos A gente estava Numa onda Boa de lançamento Na real Quando surgiu o concurso Tinha recém lançado Joya da Alma Estava tendo O lançamento De Califor Estava tendo O lançamento De LED Mas era tudo No recente Tudo meio que saiu junto Sim, sim Tudo meio que saiu junto Antes disso Que teve esse Tempo Que tinha ficado Um bom tempo Sem coisas novas Mas basicamente A origem da introdução Foi isso Foi mais para deixar Destacado isso Que Que a grande novidade Era Estrear Terminamente na literatura Que é uma coisa Que ainda não tinha acontecido E E a questão De que De que nós Estamos Abertos A receber novos Autores Naquele momento Porque o Os O fandom Tanto o fandom Quanto Autores Profissionais Que a gente A gente tem contato Aqui na editor E tal Que já Trabalharam com a gente Ou que Nós trabalhamos Em algum outro momento Eles são pessoas Que produzem Muito conteúdo Bom E nossos fans Também produzem Um conteúdo Fantástico O fandom Da Jambô É uma coisa Assim Doido Não sei Se alguém Está acompanhando As pistas Do Nosso detetive Jambô O pessoal Ele cai de cabeça E ele se dedica E ele Cria Umas coisas Assim Fantásticas A Guilherme Também A famosa Então a gente Está sempre de olho No pessoal A gente está sempre de olho Eu queria Lembrar a todos Que quem atualiza As pistas É a Ana Então se ela Saiu Se ela Saiu Como Se ela deixou De ser suspeita Isso é muito suspeito É isso que eu queria falar Eu vou manter O meu silêncio Porque os meus advogados Vão entrar em contato Eu só respondo Através De um juiz Eu vou Manuscrito Ana Ok Então está bom Gente Foca Agora o Vini Ele quer falar Ele não quer ter foco Antes Ainda Vai Vamos Agora tu não quer falar Agora fala Não ia falar Agora pelo centro do som Tem que ir para o primeiro ponto Vamos para o primeiro ponto Mas antes de ir para o primeiro ponto Eu vou Lembrar a todos Que até O dia 30 do 11 E Somente até o dia 30 do 11 Está disponível A caneca Da Dragão Brasil Lá no site Da Jambô Editora Ela é Linda Perfeita Como todo bom artista Que fez algo de relevante No século XX e XXI Polêmica Ela segura líquidos Ela segura sólidos Ela segura sonhos É a caneca da Dragão Brasil Ela está só até o dia 30 Porque senão Não tem como garantir depois O chat está avisando Que eu e o Vini Estamos travados E nós estamos travados É uma pose bem estranha Eu pareço Parece que eu estou com a cara Bastante inchada Preciso ir Numa academia Parece um panetone Parece um panetone E eu estou com uma cara De onde foi que eu me enfiei Que é uma coisa que talvez Eu esteja sentindo agora mesmo Eu quero agradecer Do fundo do meu coração A Claro Internet Comunicações Por essa Pose estranha Na qual eu estou aparecendo A internet está paga Está em dia Mas por algum motivo Isso está acontecendo Estamos tentando resolver O Douglas estravou Eu continuo travado Obrigado O Douglas está se movendo O Vini está Com uma cara Ansiosa Desliga e liga a tua câmera Vini Que daí tu vai resolver Vamos ver É tudo um truque Para não me ver Eu estou entendendo Ponto Bem melhor Vou continuar agora Ai que pena Não Desliguei Liguei Não parece que não adiantou de nada Enfim Vamos continuar Vai Gente Se não conseguir ver a minha cara Finde que eu estou no podcast Vai Mas estão lindas Mas enfim Vamos continuar então Já que tivemos a permissão Vamos falar do primeiro ponto Então Do Cânicas da Tormenta 3 Carta para a Lana De JM Trevisão Posso começar? Pode Bom Primeira coisa Que eu achei Eu não sei se Com spoilers né gente Mas foi o plot twist No final Assim Eu achei Não sei se foi um plot twist Para todo mundo Mas eu não Não conhecia os personagens Não conhecia Não estava esperando Que no final Fosse uma paladina Né Na minha cabeça Quando tu começa a ler o conto Assim A forma como ela é Como é falada Eu na minha cabeça Não sei se foi uma leitura rápida Que eu fiz Porque ele é um conto curto né Ele é um conto de Uma página e meia É Na minha cabeça eu li Eu cheguei no final Eu vi assim Ah Kendria Kendria Paladina de Calmir Eu fiquei tipo Paladina Eu relei Tive que releir Para ver se em algum ponto Eu tinha perdido E cara Eu achei isso Muito legal Muito legal mesmo Posso começar por aqui Né Não sei se eu posso Estar equivocado Mas Parabéns Por ter me pego Nesse final E feito o relé Aquele conto Que tu Depois tu Tu fica voltando Para ver se tu perdeu Alguma coisa Sabe Eu achei muito legal Exatamente Exatamente Não sei se foi Se foi Como é que se fala De propósito Intencional De propósito Mas foi muito legal Muito legal mesmo Vou dar uma informação De debaixo dor Estava conversando Com o Trevisan Esses dias Ele comentou Que o conto dele Tinha prazo de validade Porque Como a sociedade Vai tender A ficar mais Mais igualitária A tendência É que as pessoas Não tomem esse susto Por ter uma história Escrito sobre uma mulher Que tem uma relação Com outra mulher Então eu falei pra ele Ah, daqui uns 200 anos Tu conto perde relevância É Vai demorar um pouco Eu não acho Que ele vai perder relevância Eu acho que ele vai virar Uma relíquia Do tempo dele Sim, sim, sim Que nem o Sean Connery Por exemplo Outras relíquias É uma coisa Que encapsula A época Sim É que nem o pessoal Que Estou fazendo agora Um paralelo Da TV O pessoal A primeira sitcom De grande expressão Foi o Seinfeld Daí ela criou Todos aqueles tropos Daquele Programa da rotina Do cotidiano E da risadinha Enlatada E tal E daí Vieram 30 séries Depois que fizeram Exatamente o que Seinfeld Botou na frente E o pessoal Hoje vai assistir Seinfeld E diz Nossa É igualzinho Friends Não tem graça nenhuma Ok, gente Mas é porque Ele é do tempo dele Ele foi o primeiro Ele botou Ele andou Pra que Friends Passe correr Eu não gosto de Seinfeld Eu estou defendendo aqui Eu nem vou falar Minha opinião Mas eu acho que é o caso É o caso De que quando a gente voltar Daqui a 200 anos E olhar pra esse conto Vai dizer Ai, grandes coisas Que era uma faladina De Calmir Daí Ah, eu acho assim É meio chato É meio chato Você viver num mundo Em que eu Eu sou LGBTQ Mas eu sou um homem gay E eu ler Eu ler uma narrativa Que vai falar Sobre relacionamento amoroso Entre duas pessoas Que é o caso Dessa carta Desse conto do Trevisão Que eu acho Muito da hora E eu mesmo Eu mesmo fazendo parte Desse grupo Eu ler a carta E eu esperar Que tenha uma relação Aterossexual Porque isso é uma coisa Tão encrustada Na nossa sociedade Que eu mesmo Parto do princípio Que não vai estar falando No caso não sou Porque eu não sou Uma mulher lésbica E não sou uma Plotina de Calmir Mas De eu ler o texto E eu já achar Que não vai ser sobre mim A princípio Então nesse ponto Eu achei que o plot twist Do Trevisão É triste Que isso tenha Que ser um plot twist Mas ao mesmo tempo É É um texto Muito sensível Eu acho que é muito sensível A forma como ele trabalhou isso Sim É uma cutucada social Muito precisa Sim Então É um ponto Eu gosto muito disso Gosto muito Disso nesse ponto A forma como ele trabalha Essa cutucada Esse comentário social Da forma sutil Mas que é Muito abrangente É Eu até sinto Que é um pouco Eu não digo Que ele perde um pouco De força A carta em si Né Mas A gente acaba falando Mais desse plot twist Lógico Porque tem esse choque Mas em si O livro O conto O conto em si As palavras Foram muito bem utilizadas Tu sente O personagem A dor que ele está sentindo Por estar abandonando E descumprindo Uma promessa Que ele fez Não são palavras jogadas Para no final Ter esse plot twist Não Foi tudo muito bem pensado E assim É muito difícil Tu ler um conto curto Como este E ser bom É difícil Tu se apegar Tu se apegar ao personagem Em tão poucas palavras Então Parabéns Eu acho que ficou Muito legal De verdade Tá muito bem escrito Tu realmente sente O pesar A angústia A angústia de estar abandonando A pessoa amada Para ir para uma guerra Tu sabe que Tu sabe Tu sabe que provavelmente Tu não vai retornar E se tu retornar Tu vai voltar Com uma outra pessoa Então Esse plot twist Às vezes Ele é muito legal Ele é muito importante É muito forte Mas a gente também Não pode tirar o olhar Também das palavras Que foram utilizadas Antes do plot twist E assim De verdade Foi um conto Que me deixou Bem Bem Não chocado Mas assim Bem angustiado Mesmo antes do plot twist Porque tu tá É uma despedida É uma despedida De uma guerra E às vezes A gente esquece Dessa realidade Principalmente quando a gente Tá jogando um RPG Que Às vezes Quando tu tá Num jogo épico Dificilmente o jogador Quer dizer Antes de Tormenta 20 Dificilmente o personagem Vai morrer Porque Tormenta 20 Tem matado muitos personagens Por aí É um jogo muito mortal Mas Normalmente Quando tu tá jogando um RPG O herói quase sempre ganha Mas não é bem assim Que funciona na vida real E quando a gente Tá falando de literatura A gente não pode Por mais que seja Uma literatura de RPG A gente não pode Focar nessa fantasia total Que os heróis Quase sempre vencem Então Ali é uma despedida Tipo Muito realista Pra quem Conhece Ou já viu Algum documentário de guerra Sabe que isso é muito comum Pessoas se Literalmente se despedindo Das suas famílias Porque sabe que A volta é quase É muito difícil de acontecer Então assim Foi muito Muito tocante Eu achei Muito, muito legal Já de começo Ter esse choque na cara Foi muito maneiro Muito maneiro mesmo Motivo O primeiro conto é um soco E o autor Ele já apareceu aqui Pra trazer uma informação Aqui Que outro clube do livro Tem isso? Repense O primeiro livro Opa Desculpa Só que eu vou colocar A colocação do próprio Jotel Intervisor Que tá aqui E Está aqui conosco Venha participar Do Jamor com Spoilers As pessoas não estão Acostumadas a imaginar A pessoa gay Como herói ou heroína Por isso O plot twist encaixa Também Você tá falando do herói de guerra O herói de guerra Ele é o cara Que ganha estátua É maluco O bigodudo Com arma Não sei o que Ele é bravo Ele é viril Não sei as quantas Ele não é o LGBT Como o Vini disse Eu começo a ler Ah, não É sobre mim Então o ponto de vista É perfeito Eu iria um pouco mais longe As pessoas não estão Acostumadas a ver o gay Como herói ou a heroína E as pessoas não estão Acostumadas a ver a mulher Como heroína Também Então quando começa a carta Falando Que é uma história De uma Se fosse uma carta Se despedindo de um rapaz Porque a pessoa tendo pra guerra Talvez o leitor até imaginasse Que era uma relação gay Mas quando você parte de uma carta Se despedindo de uma mulher Como as pessoas não costumam Colocar a mulher Na posição de heroína Com frequência Que fique muito claro Tormenta tem muitas mulheres Incríveis Heroínas E faldonas Mas culturalmente A gente não costuma Colocar a mulher Nessa posição Então a pessoa Começa a ler E espera que seja um cara Porque é o estereótipo do cara Tem uma brincadeira Tem uma brincadeira Com estereótipos E com arquétipos De personagens Muito inteligente E muito sutil Nesse conto Isso deixa ele Muito gostoso de ler Na verdade A gente escolheu Esse conto pra abrir o livro Porque A narrativa de guerra Dos Estados Unidos Ela é muito focada Na grandiosidade Do exército americano É tudo muito heróico É tudo muito épico É tudo muito incrível O estudante americano Vai fazer várias coisas Vai ter um sacrifício Mas o final Vai voltar um herói Só que na prática Guerra não é isso Na prática A guerra é você ir lá Lutar contra os malucos Talvez não voltar Dependendo da sua posição Provavelmente não voltar Uma guerra que tu não começou Que não tem nada A ver contigo Provavelmente E que tu vai lutar Com pessoas Que também não queriam Estar ali Quase sempre E esse conto Abre o livro Porque Ele também Introduz muito isso A ideia de que O olhar que esse livro Vai dar pra guerra Não é um olhar épico Não é um olhar heróico Então não vai ter pessoas Dando três piruetas no mar Explodindo três puristas E saindo pra casa Vendo a família Abraçando a família Porque A guerra A guerra artoniana Não funciona assim A guerra artoniana É sobre um grupo Que quer exterminar Raças inteiras De criaturas de arton Pra impor Numa suposta superioridade E Pra esse grupo Poder se impor Como um grupo Que vai fazer isso É porque Porque criaturas já morreram Já tem pessoas sofrendo Já tem pessoas desesperadas Já tem pessoas com medo Já tem pessoas Que vão ter um destino horrível Do qual elas não vão ter salvação Nossa, que estranho Isso parece que nunca aconteceu Isso é É, é Não tem mais Eu pensei que bom Que a gente tá trazendo aqui Nossa A Jambô inventou isso aí Tirou da onde, né? Não sei É assim Autores, né gente A gente é criativo A gente não trabalha com a realidade É muito legal Então o conto Foi escolhido pra abrir o livro Porque ele deixa isso tudo muito claro É um conto curto Mas é curto como um murro na cara Ele é eficiente E ele deixa muito claro Ele deixa muito claro O que veio Deixa muito claro Deixa muito claro O que você vai contar no livro a seguir Exatamente Queria voltar com a A gente tava falando Dos papéis de gênero e tal Tem outra coisa Que as expectativas de gênero Tão na domesticidade da carta, né? A gente fala do Ele fala do Ela fala, né? Olha aí, ó Cancela Viu? Cancelada Aqui no segundo parágrafo Terceiro parágrafo? Quarto parágrafo Sabe aqui no fundo do meu coração Uma grande parte de mim Concorda contigo Nesse canto tranquilo da minha alma Acredito que o meu lugar seria ao teu lado E só ao teu lado Cuidando da nossa horta No fundo de casa e tal Porque na guerra O papel da mulher Cai como Vai sofrer Esperando E manter a casa E cuidar dos filhos Forte por eles dois E ele vai salvar o mundo Até nisso A expectativa de gênero tá, né? É verdade Existe o papel da mulher na guerra E o papel do homem O papel do homem brigar O papel da mulher Ficar lá quieta Esperando ele voltar Mantendo tudo em ordem Como o cidadão vai se acontecendo Mas é interessante também Porque ao mesmo tempo Que ele tá arrependido Né? Ele Olha só Ao mesmo tempo que Que ela tá arrependida Por estar partindo Ela também Diz, né? Ela deixa claro Que tá indo por uma causa Que assim É o fim do mundo, né? Se tu não Se não for Se não conseguir combater A supremacia, né? Acabou Acabou tudo Que eles já viveram Tudo que eles já Então é Esse senso Esse Essa Como é que eu posso expressar isso Urgência Essa urgência Essa questão em si É uma coisa mais importante Do que o próprio Sentimento Do que o próprio coração Do que a própria alma De cada um Que tá abandonando tudo Em prol Não de uma causa Que é de outra pessoa É uma causa Que é de todo mundo Sabe? Isso Isso dá o tom Eu acho Do livro Como o Vini falou O próximo conto Inclusive Mostra isso também De uma forma Mostra Pessoas Pra não dar um spoiler Antes de a gente Começar a dar os spoilers Pessoas Seres 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 é uma palavra melhor Mostra seres Que nunca lutariam juntos Lutando juntos E cara Isso é Fantástico E no primeiro Eu tô Tô cuidando Ah, você viu? Você viu? Desculpa Você continua Aqui no Tem até uma parte aqui Que a Que a Andrea fala Que é A supremacia purista Representa o fim De tudo O que mais prezamos De tudo o que mais prezamos O fim da nossa liberdade O fim da nossa vida E eu não vou entregá-la tão fácil Então tipo É sobre isso Sabe? É sobre É uma luta Contra O fim Sabe? É tipo Literalmente isso Uma luta contra o fim Nem a tormenta Foi um mal tão grande Talvez Em si Sabe? Então É muito legal ver Que esse conto Foi muito bem escolhido Parabéns Para os Para quem? Para o editor O tal de Organizador Foi o tal do Vinícius Mendes Não sei quem é Ai, quem será que é? Ele parece lindo Parabéns A solicitão Desse conto Foi do A indicação do conto Foi do Gui Eu tenho no projeto Depois que esse conto Estava selecionado Ah, tá Tá bom Dando teste De quem merece Então parabéns Bem participado De um mal com spoilers É isso aí Parabéns Foi muito Foi uma escolha Muito boa Assim, sabe Tipo Me surpreendeu Me surpreendeu de verdade Assim, porque Para quem conhece É que assim Quem conhece os livros De Tormenta Sabe que o tom Continua o mesmo Para quem conhece Só os mangás O tom mudou totalmente Né Então E para quem olha A arte de Tormenta A arte do livro em si Ele tem um tom Mais anime Mais fantástico E aqui é um soco na cara Já de começo Então Já deixa a pessoa preparada Um soco na cara Em sei lá Quantas palavras tem Mas em uma página e meia Então Show de bola Curto e fantástico Esse é outro É livro errado Esse é outro É outro livro O Luiz Real Oficial Gui Belo User Ele vai Acho que ele fecha muito bem O nosso O nosso Pensamento Também Nosso Nosso raciocínio Excelente tema Para o primeiro conto Principalmente Para quem ainda acha Que purista Pode ser herói Cuidado com as ideias erradas Jovem Pelo amor de Deus Purista não é herói É É É Muita polêmica Sobre isso aí Num passado Não tão distante Eu quero falar Com uma pessoa Totalmente não interessada E que não tem nada A ver com isso Que o Jotema Trevisão Tem um conto No Curso dos Fantásticos Também No volume 2 Simplesmente apareceu Aqui essa ideia Totalmente desinteressado A Karen também lembrou Mas ela também é desinteressada Quando você leu O título A capa do Curso dos Fantásticos A Karen Soarela E Vinicius Mendes Da capa Não somos nós Você falou que é Karen Soarela E outro Vinicius Mendes Nomes tão comuns Pode ser um termo Realidade paralela Na verdade Eles já eram para cá Entendi Enfim Vamos para o conto do David? Vamos para o cartabase Do David de Benedetto Primeiro eu vou trazer a informação Vocês pesquisaram Ou vocês sabem O que é a catabase? Não faço ideia Que é catabase Não faço ideia Catabase é uma Eu queria saber Muito Catabase é uma descida Por exemplo Uma descida ao inferno Seria uma catabase ao inferno Uma descida para pegar café Seria uma catabase Para pegar café Vou utilizar muito Essa palavra agora E na medicina Também é para dizer Quando uma doença Está passando Está em remissão Os seus sintomas Estão melhorando Então cada vez Que eu vejo o Douglas É uma catabase Da minha alegria Exatamente Tipo isso Ai que horror Isso foi uma catabase Da minha autoestima A palavra do dia é? Catabase Catabase Eu fiz gesto aqui Mas esqueci que eu estou travado Na câmera Deu tempo Mais profundo É verdade Estou tentando Estou dando meu melhor aqui Mas acho que é Não sei Mas Mas esse conto Ele Eu vou ser sincero Eu comecei Eu comecei a ler ele Assim pensando Tá Vai ser um conto Sobre a supremacia Tipo Vai explicar um pouco mais Sobre a ideia deles O que Tentar né Porque as vezes As pessoas tentam E eu acho as vezes Até um pouco interessante Quando tu tenta Explicar o outro lado Porque algumas pessoas Estão sendo iludidas Por essa falsa ideia De 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 que algo É superior ao outro Né Mas Logo Já de cara Começou ali Explicar sobre os goblins Que os goblins Estavam sendo Sendo escravizados E tudo mais E daí Quando o primeiro goblin Se libertou E mordeu A virilha Do Do mago Eu fiquei Em êxtase Assim Eu falei Tá bom Não vai ser sobre isso Já entendi Que vai ter Um reviravolta aqui Não é sobre isso E tá tudo bem Exato Mas a primeira A primeira Os personagens principais Eles não aparecem No começo do conto Isso eu achei Muito bem Porque é uma introdução Ao Terror Chegando Aquele terror Que marcha Literalmente Então Eu achei Muito bem escrito Também Outro conto Muito bem escrito Esse Ele não tem No meu ponto de vista Aquele Plot twist Mas também Não pode ser um livro Cheio de plot twist Porque senão Perde o valor Dos primeiros Então Ele é um livro Que tu Espera um acontecimento Mas eu acho Que pelo plot twist Do primeiro Ele foi muito bem acertado Em Thaís Segundo Porque tu ainda Tá esperando Que alguma coisa Possa dar uma reviravolta Não acontece Afinal de contas Estão falando Com spoilers Eu poderia falar Que eu esperava Aquele final Mas eu tava Esperando Que não acontecesse O final Que eu esperava Se é que tu me entende Porque o primeiro Foi um soco na cara Puts Aqui vai vir o final Os magos vão destruir Todo esse lugar Vão matar todo mundo Vão pegar essa sereia Vão fazer Então assim Eu tava esperando Um fim trágico Não que o fim Tenha sido feliz Porque como ele próprio Conta no final O nosso herói O Finta Que é um elfo do mar Ele tem essa Tipo É como Ele fala Até faz uma analogia A maré Vai e volta A guerra vai e volta As coisas vêm e vão Então Hoje eles tiveram Uma vitória Mas os aliados Se afastaram Eles tiveram Que dar abrigo Pros goblins Que estavam desesperados Que perderam a biblioteca E tá tudo desgraçado Perderam a biblioteca Ele recuperou O amigo dele O Bolha Que é um personagem Que eu acho que Deveria ter sido Mais bem explorado Mas É um pouco O fã do Bolha Ele é forte Somos Dezenas de nós E nós vamos Lutar pelo Bolha Mas ele recebeu O amigo dele De volta E perdeu O amigo dele Então Essa analogia Da maré É muito boa Afinal de contas É um elfo do mar Ele faria a analogia A isso Faz muito sentido Mas Eu achei muito legal Porque em alguns momentos O conto quase me perdeu Ah, começou a contar a história Do rei Do rei não, né Do príncipe Que voltou Queria só ver o mar Pô, mas cara Tem uma porra De um exército Chegando na tua direção Tu vai querer ver o mar Ver o mar Quando essa parada acabar Mas não Daí depois no final Daquele cliffhanger Assim Que tipo Não, peraí Ele não foi lá só pra isso Ele foi pra trazer tropas Ele foi pra trazer Aliados Ele foi recrutando No caminho E daí quando ele fala isso Dá aquele fio de esperança Sabe Mas ainda Só pra finalizar O meu raciocínio aqui A parte que mais me pegou Foi a Aí um RPG total, né A esperteza Da 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 sereia, né Em utilizar as conchas Pra amplificar o seu canto Cara, ficou Aquilo foi sensacional Uma coisa Totalmente RPGista, né É uma Um subterfúgio Subterfúgio Que um RPGista faria Sabe Tipo Coisas Coisas assim Que a gente vê Numa mesa de RPG Nos jogadores Dando um jeito De fazer as coisas Acontecerem, né Isso foi muito Muito legal Mas eu tenho uma pergunta Pro Vini Já que ele é nosso convidado Né Isso foi proposital Botar esse conto em segundo Pra ter essa ideia De uma possível Mudança no final De ter uma Um plot twist no final Uma coisa assim Não Esse raciocínio A gente não tinha feito Esse conto Ele vem em segundo lugar Primeiro É que assim O Cronos Atormenta É um livro pesado Só que a gente Não queria Começar Jogando todo Pelo em cima Do leitor É Esse é um conto De guerra É um conto De guerra Que ele tem Um Mostra um pouquinho Do lado pesado Da guerra Mas de forma geral Ele é um conto Esperançoso Ele é um conto Mais leve As coisas dão certo Para os personagens Então a gente Queria Começar Pegando leve Com o leitor Eu Eu tive uma sensação Parecida Com a do Douglas Quando eu comecei A ler esse conto De que ele Que não me prendeu De começo Foi realmente Uma Eu Na verdade Sabe aquela sensação Que a gente Começa a ler um negócio A gente lê o parágrafo A gente termina o parágrafo E pensa Legal Não li nada Do que estava escrito aqui E eu começava de novo Exatamente Isso que eu passei Até porque O David Ele tem um vocabulário Muito 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 rico Ele tem umas palavras Que me fazem Me sentir burra mesmo Assim sabe O próprio título do conto Eu tipo Eu li catabas E deu Hum Dicionário Vou pegar o dicionário E vou deixar do meu lado Tá Vamos começar Eu me senti Sabe Aquelas pessoas Que tem que assistir Assiste o documentário Uma série histórica Lá E daí já pega o telefone Para ficar olhando Na wikipedia Se aconteceu mesmo Eu fiquei me sentindo assim E Eu me pegou a história mesmo Justamente quando o Fintan Foi para o mar Assim Eu pensei Hum Por que ele está fazendo isso Isso não deveria estar acontecendo Tu não tem mais coisas Mais importantes para fazer Meu senhor Exato Me pegou na raiva também Exatamente É O que é né É louvável ao seu mérito Eu achei muito bom Eu achei esse conto Também senti que Via para onde estava As coisas estavam indo Mas não queria que fosse Mas sabia Mas era tipo um acidente de trem Assim Eu não podia tirar o olho Sabia que estava indo Sabia que ia dar a desgraça Fiquei triste que deu a desgraça Mas não porque era óbvio Porque foi construído ali Teve uma base Ele me apresentou tudo Me apresentou os elementos Me apresentou o antagonista E o protagonista E foi colocando as pedras Para que eu visse o caminho E o caminho Pedras lindíssimas Que ele teve muito bem colocada Não foi óbvio Foi Ele deu as peças Para que a gente fosse Montando a história Junto com ele É uma coisa que não é Todo mundo que sabe fazer Porque tem gente Que só entrega o ouro inteiro E daí fica óbvio No que vai dar Aqui não Aqui foi um belo trabalho De arquitetura Ele foi montando Junto com a gente A história Uma coisa que é Que é Interessante de falar Enquanto a narrativa é isso Não necessariamente Do conto do David O conto do David faz isso Mas não é especificamente Do conto do David Que serve para qualquer narrativo Tem pessoas Que implicam muito Quando elas começam A assistir alguma história E elas começam a entender Que as coisas vão acontecer Antes de elas acontecerem Ah não Porque eu não fui surpreendido Só que assim Uma narrativa muito bem feita Em regra Vai te dar dicas De para onde ela está indo Porque é assim que você constrói A atenção Assim que você constrói O fio narrativo Você não pode só ir Encaixando coisas aleatoriamente Para surpreender um leitor Você tem que ir lá Ir construindo Você tem que fazer O foreshadowing Que é tipo Você dar uma dica Do que vai acontecer No futuro No futuro próximo Da narrativa Você vai ter que dar Fazer algumas rimas temáticas Para Porque os temas vão se repetindo E você vai pegando Os temas repetidos No mundo real Essas coisas não acontecem Os acontecimentos do mundo real Não fazem sentido A gente tenta dar um sentido Porque a nossa natureza humana Tentar dar sentido Para as coisas Mas se você for parar Para assistir Por exemplo Uma câmera de segurança Gravada durante horas Você vai ver que as conversas Não fazem sentido As interações Não fazem sentido De forma que as pessoas E as pessoas não fazem sentido Na narrativa A gente não pode fazer isso Porque por mais que seja realista Vira uma narrativa ruim Então Quando a gente trabalha Com narrativa É importante Que o leitor Seja levado Do ponto A Ao ponto B E ao ponto C Se isso vai ser feito De uma forma tranquila Se isso vai ser feito Com ele falando Não Enquanto vai indo Aí é uma escolha Do narrador Mas Você Começar a ler a história E você Entender para onde ela está indo Há um ponto forte A menos que você esteja trabalhando Com uma porrada de clichê Que não é o caso aí A história do David Não trabalha muito Com a ideia de clichê O Trevisan Trabalha com clichês E subverte todos eles E deixa você lá Chorando sozinho No escuro Exatamente O do David Não trabalha tanto Com O David Ele mais pega Uma narrativa típica De Campanha de RPG E coloca o elemento Da guerra dentro Eu acho Que foi uma Uma escolha muito boa Ter Introduzido Essa questão Dos elfos do mar Porque São pouco Explorados Normalmente Pelo menos Nos meus grupos Sempre foram muito pouco Explorados Eles não vão A fundo Nos elfos do mar Nossa Você gosta de Elfos do mar Esse é o terceiro conto Do David Com os personagens Leia Crônicas da Tormenta Volumes 1 e 2 Boa Boa Muito bom Mas Só para deixar um adendo Aqui para a galera Eu estou lendo o livro Com Durante O tempo que a gente vai gravar Então tipo assim Eu li os dois Os dois primeiros contos ontem Eu não li os próximos ainda Porque eu quero ter Frisquinho na mente Então Os spoilers que derem Para os próximos Dos próximos contos Para mim São spoilers Então eu estou Num lugar bom Mas é importante Explicar isso Porque Para mim Esse conto Ele foi feliz E eu estava até Um pouco com medo Que isso fosse uma narrativa Dentro dos próximos contos Ele foi Trágico E feliz Ao mesmo tempo Eu posso dizer Mas então eu já sei Que nos próximos Vai ter Vai ser uma desesperança Atrás da outra Obrigado Vini Mas Brincadeira Mas Por que eu quis dizer Que ele é feliz e trágico Porque como eu tinha dito Ele tem um resultado bom Né Mas no final Ele explica que Aquilo é um É uma parcela Né A guerra está por vir A guerra não acabou Foi só uma batalha Literalmente Mas assim Foi muito Uma construção muito boa Até chegar aí Como o Vini falou Essa questão Do De saber o final Mas ainda Para mim Funcionou Talvez Eu até apertei para o Vini Ele disse que foi Acaso Ter botado esse aí Como segundo Não foi acaso Mas foi ter Foi uma questão Totalmente diferente Do que eu pensei Que eu pensei Que tinha sido exatamente Para tu ficar com essa pulga Atrás da orelha Porque o primeiro conto Teve plot twist O segundo conto Vai ter plot twist também Né Tipo Eu estou achando Que ia acabar bem E não foi Então para mim Isso foi gostoso De chegar no final E ser Não Não Acabou bem Tá Calma Um pelo menos Acabou bem Sabe Então Foi legal Mas Falando um pouco Dos outros personagens Né Como eu falei antes Essa Essa ideia De unir os personagens Porque As raças Né Porque No final das contas É um Uma guerra De pessoas idiotas Desculpa De puristas Né Que estão tentando Fazer a sua supremacia E as outras raças Se unem contra ela Então Tu tendo um conto Sobre essa guerra Com as raças se unindo É muito legal Mas é mais legal Tu saber Como cada uma funciona Porque são raças Completamente diferentes Tu vê goblins E elfos do mar Humanos Então assim Cara É muito interessante E essa ideia Que ele falou Que eu levantei O meu estandard E eles vieram Então ele veio Recrutando Dessa viagem Ele não simplesmente Foi até o local E pegou aquelas pessoas Que foi inclusive Um plot que eu não Tava esperando Esse aí me pegou Porque ele Falou lá no começo Das conchas Que eles utilizavam Quando os elfos Do mar Saíram no mar E lutaram Contra as guardas Da costa E eles apareciam Do nada Eles sopravam conchas E como se Teletransportados Apareciam novas tropas E tal Ele falou disso E ele levou uma concha E eu não tava esperando Que essa concha Fosse pra isso Eu achei que fosse Alguma concha Pra amplificar os poderes Da Thalata Thalata né O nome da Que fosse alguma coisa Pra isso Mas não Era pra chamar as tropas Então isso foi um plot Pra mim Um plot twist No final das contas Mas não foi jogado Ele tava lá Construído Desde o começo Ele já tinha Falado sobre isso Então pra mim Foi muito bom Pode ter sido um pouco Desatenção minha Não ter sacado isso Mas realmente O Pipe passou despercebido Então quando eles foram Eles derrotaram os magos E eles foram Pra linha de frente Eu pensei Putz Uns goblins Com umas granadas Umas pistolas de ar Umas espingarda de ar Uns elfos Guerreiros Por mais que sejam veteranos Contra um exército Pô Isso é engraçado né Mas é quando eles sopraram A concha E veio os exércitos Pelos outros lados Pelos flancos E tal Cara aquilo pra mim Foi tipo Sabe Então foi muito bom Mas Essa questão de mostrar Que essas raças Se elas tiverem uma causa Elas conseguem trabalhar Em equipe Por mais que seja Do seu jeito Com gambiarras Como os goblins fazem Ou com as suas táticas De guerrilha Como esses elfos do mar Eu acho que Foi uma coisa Muito acertada Pra mostrar Essas diferentes raças Se unindo E trabalhando Em conjunto Por uma causa Mas de diferentes modos Eu achei muito legal E todas essas raças Diferentes Toda essa diversidade O David soube muito bem Dar uma voz Diferente pra cada um Mesmo se a gente Tirasse os Disse o Disse o Goblin A gente saberia Quem é o Goblin Falando Quem é o mago Quem é Quem são os elfos Porque ele deu uma voz Muito diferente Pra cada um E O que só enriquece A construção De um mundo dele Achei isso muito legal E Falou em diversidade Eu achei que era Legal citar Sim, sim Pelo que Pelo que eu vejo Como eu disse Eu não li os outros contos Ainda Mas pelo que eu vejo Esse livro Ele vai ser bastante diverso Não teremos Uma linha Clássica Que é errada Mas uma linha clássica De herói humano Guerreiro Ou herói humano Paladino Sabe Teremos diferentes raças Diferentes gêneros Diferentes Tudo Tudo diferente Teremos personagens Completamente diferentes Um do outro E eu acho isso Muito importante Pra nossa literatura atual É uma evolução Que a gente precisa Há muito tempo E que A Jambô Tá trazendo E tá de parabéns Por essa iniciativa Não que outros lugares Não estão fazendo Porque eu acho que Se outros lugares Não estivessem fazendo Até seria um pouco difícil Lutar essa guerra Olha só a analogia Mas é legal Que a Jambô Acho que Tá fazendo isso De uma forma muito forte E muito Bem Encabeçada Então parabéns Pela iniciativa Pra editora E de verdade Esse conto Me deixou feliz No final Me deixou feliz Pela leitura Sabe Ele não é um conto Leve Não dá pra dizer Que ele é um conto De Tudo acaba bem E flores Mas ele é um conto Que te deixa feliz Pelo que tu leu Muito bem escrito Parabéns pro autor Parabéns Realmente Dois contos maravilhosos Pra começar O Crônicas da Tormenta 3 Agora Os outros que lutem Porque eles vão ter que ser Tão bons quanto Ou melhores É verdade Porque a gente começou Com Porrada Foram contos Muito incríveis Os próximos Tem que me surpreender Muito pra bater desses Já deixo claro E ainda tem mais 17 Então né Vamos Melhor Eles terem Os autores suando Agora assistindo Aquela gotinha Mas é isso Foram os dois primeiros contos Não sei se Algum de vocês tem mais algo Acrescentar Sobre eles A gente podia ficar falando Até amanhã De cada um deles Porque a gente acaba Sempre lembrando De alguma coisa Pra comentar Mas Infelizmente A gente tem que parar Em algum ponto O autor teve que parar Em algum ponto Eu queria falar Sobre mais um monte De coisas Mas O nosso tempo Tá estourando Então Por mim não Vini quer acrescentar Alguma coisa Vini? Não Acho que os comentários De vocês Foram Bem Bem legais Pra mim é complicado Falar Porque Sempre que eu falo Sobre esse livro Eu falo como alguém Que tá no projeto Eu não consigo falar Sobre esse livro Como leitor Então a gente não te convida Semana que vem Pra ficar manchando A nossa visão Muito pura e bonita Das coisas Então tá Vini É verdade É verdade Semana que vem Eu tinha que trazer Uma pessoa aqui Que vai estar No próximo conto Quem sabe Interessante Interessante Caramba Então vamos nos despedir Douglas tem alguma coisa Que tu quer dizer pro pessoal Onde é que o pessoal Te encontra aqui Fora do Jambô Com spoilers Boa Boa Bom Eu sou o Douglas Lá do Movimento RPG Do Movimento RPG Tá aqui na cabeça É um site de conteúdo De RPG Nós temos Muita coisa Sobre o Tormenta Muitas outras coisas Vindo sobre o Tormenta Inclusive E nós também Fazemos conteúdo Pra outros livros Da Jambô Como por exemplo Império de Jade Já tem uma resenha lá Vai ter guia de criação De personagem Pra quem quer Conhecer esse outro lado De Arton Que é o mais oriental É muito interessante também E nós temos lá no site MovimentoRPG.com.br Tá galera E importante dizer Uma coisa aqui Que Hoje Às 8 horas da noite Nós vamos ter O primeiro episódio Da nossa campanha De Império de Jade Então se você quer Saber um pouco mais Sobre esse jogo Ver como é que se joga E tudo mais 8 horas da noite Lá na Twitch Do Movimento RPG Vou deixar o link Ali do lado depois Mas é só procurar Tweet.com Não Tweet.tv Barra Assistir Sério 8 horas da noite Tenho certeza que você vai se divertir Tá bom? É isso galera Acompanhe as coisas do Movimento RPG Esse mês Nós temos muitas coisas legais Para lançar ainda É isso Beleza Vini Onde que a gente te encontra Fora Desse cativeiro aí Que tu tá preso Com a mesma posição Desde que eu me falo Vocês encontram E vocês E vocês também poderão me encontrar Em todos os eventos Dos quais A Jumbo Participar E Nos 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 Fightin' Fantasies Nos livros Traduzidos de Dungeons & Dragons Que saíram pela Jumbo E por aí vai Beleza Vini Eu falei que ia deixar o link ali Só para deixar claro Eu não consigo Porque eu não sou ADM Mas É MRPG Oficial É só clicar no meu nome E nas redes sociais É só procurar por Movimento RPG Tá galera Ah eu já fui redator Do Movimento RPG É verdade Tem uns posts do Vini lá Aprovado por mim É um multiverso Do RPG brasileiro E eu sou a Ana Das redes Ana do bullying Ana do 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 É só simplesmente eu Eu Vocês me encontram Nas redes sociais Da Jumbo Fazendo aquelas piadinhas Muito sem graça Que vocês acham Lamentáveis E É só aí que vocês me encontram Eu sou extremamente chata Não tenho nada de legal Para oferecer Fora o Jumbo com spoilers Tem que vir jogar com a gente Então Tá convidada já Opa Então vamos lá Vou mesmo Azarte agora convidou Agora aguenta Vai jogar nossa campanha De Tormenta 20 Que a gente está montando Já vou deixar spoiler aqui Já que Jambou com spoiler Já vou dar um spoiler Então montando a campanha De Tormenta 20 Ela vai jogar Não quer nem saber Depois dessa né Ou troco de identidade Ou Ou acertar Ou jogo Não tem mais como fugir né Não tem mais Então tá pessoal Até a próxima E Até sexta que vem Eu tô dando tchau com a mão Mas eu tô travado ainda Vou fazer o Vini aqui Pior que eu faço isso mesmo Eu tô dando tchau com a mão Eu tô dando tchau com a mão